Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais vídeo pra vocês do jogo Last Day. Tô aqui ó, continuação da conta nova, Free to Play. Apareceu esse evento aqui pra mim ó, tá? Vamos dar uma olhada aqui ó, Reserva do Carlos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é só o lootzinho que é pra pegar. Se eu não me engano, fica embaixo de uma árvore de carvalho, não tenho certeza, vai ter uma pá, eu acho que é esse evento, tá? Não é grandes coisas, tá galera? Mas eu quero mostrar tudo pra vocês, o que eu vou tá fazendo com essa conta, com essa conta nova aqui. Ó, vou aproveitar aqui, vamos dar, eu acho, é isso mesmo, aqui ó, esse mesmo, carvalho ó, podia ter trago o machado de ferro pra coletar aqui ó, mas eu também posso voltar aqui, tá? É duas horas pra vir aqui ó, pegar esse sapato aqui, uma pá nova. Vamos ver o que que vai vir, que eu não lembro, cara, o que que vem? De graça tá injeção na testa, né galera? Mas, como a gente tá começando o jogo agora, pelo menos podia vir outra arma, né? Que essa uniche, essa aqui, não vale nada. Mas, tá ruim não. Já é alguma coisa, entendeu? É, vou aproveitar aqui, vou botar um automático aqui, pra ir coletando esses, esses, essas madeiras aqui. Vamos ver, eu tava, eu tava farmando aqui, galera, tava falando a missão do, do gate sobrevivente, aí acabei subindo de nível. Como eu falei, eu só deixo, eu deixo pra subir com vocês, tá? Vamos ver o que que veio aqui pra nós. Cara, eu vou pegar esse aqui ó. Tá? É isso aí. Bom galera, cara, muito, assim, bem simples mesmo, só pra mostrar pra vocês. É até bom, né, mostrar pra vocês que quando vocês virem aqui, já, já traz logo um machado de ferro, pra aproveitar e pegar esse carvalho aqui ó, beleza? Curtinho o vídeo aí ó, só pra mostrar pra vocês o que que vem. Tá? Deixa eu ver aqui se dá pra coletar, tá pra fazer um machado, tá? Nossa, vamos coletar esses, essas árvores aí. Tá aí ó, tô pegando as coisas aqui no gate sobrevivente. Vou mostrar pra vocês como que tá o gate sobrevivente. É, provavelmente eu não vou conseguir fazer tudo, porque eu não comprei, tá? Tô no nível 41. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Já fiz todas as tarefas, fiz todas. A única que falta aqui, essa aqui ó, produzir um gerador. E aqui ó, mate 20 subis na delegacia de polícia que eu vou tá indo lá agora, tá? E o resto é tudo bloqueado ó. As outras eu já fiz tudo ó, daqui a uma hora e oito minutos eu vou resetar. Bom, falta cinco dias pra terminar o gate sobrevivente. Não sei se eu vou conseguir fazer até o nível 60, beleza? Mas o que eu pegar aqui é lucro, aí eu vou tá mostrando pra vocês. Tá? Beleza galera? Bom, espero que tenham curtido o vídeo aí ó. Aos pouquinhos a gente vai, eu vou mostrando pra vocês como que tá ficando a conta. Tô no nível 68, tá? Os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês vai ser invadindo aquelas duas bases, comprometido. Vou até mostrar pra vocês aqui. É bom invadir essas bases porque pega os itens, se não me engano eu vou pegar os itens que eu preciso pra fazer o gerador. Ó, esse cobalt, tá? Essa base aqui ó, preciso invadir ela. E essa vadinha também, tá? Cada, cada base dessa aqui vai ser um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom galera, eu vou ficar por aqui. Caso você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e queira, né? E queira saber, queira ver os vídeos anteriores que eu trouxe, é só entrar aqui embaixo na descrição. Vai ter o link, tá? Da gameplay com todos os vídeos que eu já gravei nessa conta aqui. Lembrando que eu tenho duas contas free to play. Uma eu faço live, tá? Que já tá bem evoluída já, beleza? Eu faço live todo dia, de segunda a sábado, de seis e meia às oito e meia, aqui no YouTube. E essa daqui eu trago através de vídeos, tá? Beleza? Então galera, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar também aqui na descrição o link do grupo do WhatsApp e o link do grupo do Facebook. Valeu? Tamo junto? É isso aí galera. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um abraço e fui! Fiquem com Deus.